Primeiro a gente vai fazer em AMD 5 pra ver quem vai do terceiro lugar. O terceiro lugar é o Leon versus o Aleph. Bora. Ai, meu Deus, mano. O que que o Aleph tá fazendo aqui? Vai! Ah, meu Deus do céu. Ô, Aleph! Meu Deus, ele tá de Caitlyn. É, meu Deus, é um Zack versus Caitlyn. Zack versus Caitlyn. Tá, ele que é Jax. Ele usou... Lembrando, é em D5. Ele gastou a primeira troca dele. Ele já gastou. Ele não tem mais troca. Ele só tem refazer. Ele pegou o Jax. É isso. Vou fazer pro Aleph. Ele não... Deixa eu até ver se meu mouse já carregou. Eles vão assim, então. Jax versus Caitlyn. O M.D5 podia ser duas, porque são mais, só um. Só um. Estratégia. Ele não respondeu. Filho da puta. É, ninguém respondeu aqui, não. Ele só trocou comigo. Estratégia. A aeroporto. O quê? Ele falou pra mim, a aeroporto. Ai, meu Deus. Eu acho que o Aleph tem problema. Tá. O Jax tá de Conqueror, Flash e Ignite. A Caitlyn tá de Ritmo Fatal, Exaust e Flash. Vamos ver. O que foi, doguinho? Por que você tá me olhando? Mano, eu acho que o Aleph só pede se ele quiser. Eu também acho. O Leon tá de picareta, bota e quatro potes. O Aleph tá do quê? Tá com bagulho de Lifesteal, bota e três potes. Nossa, eu lembro quando eu tava, eu fiz pulver pra aquele tipo... Não, não é tipo aí. Aquele negócio do X1 lá. Ah, X... Deep Space. Isso, Deep Space. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Ele já tomou 30% do HP no mapa. Meu Deus. Meu Deus. Mas aí... Meu Deus. Meu Deus. É, eu de Caitlyn solando o Daniels. O Daniels tava de Darius, velho. Eu achei que eu ia perder. É um negócio inacreditável. Olha, esse efeito do Jax. O quê? Porra, foda, tá? Foi o efeito do fogo ali no... Ah, tá. Eu nem vi. É, nem parece esse jogo. Ele vai ter que flechar. Ele tem que inclinar os minions primeiro. Tá, o Aleph não tem pot mais. E o Leon tem duas potes. E o Aleph tem a cura dele ali atrás. Obrigada, Tati, pelas quatro minhas. Você sabe, será muito tentado de volta. O Leon pegou a cura dele da frente da torre aqui sozinho. Tem bastante waves tacada. Ele não pode farmar, mano. Ele vai ter que esperar ela puxar. É... Nove... Dez de farm e a quatro pra Caitlyn. A cura de trás da torre aqui vai nascer em 20 segundos. Ele tem que inclinar os minions e ir pra cima. Quando ele tá jogando muito mal agora. Ele tá jogando muito mal. Ele tá tomando. Ele vai ultar ainda. Tá, ele não tem pot mais. Por que o Aleph ficando baixo na torre? Porque ele é puro. Ah, tá. É a única explicação. Vai pra cima dela! Não assim, Leon. Ai, meu Deus, eu vou surtar. Eu vou passar mal? O Aleph pegou a cura dele ali atrás. Meu Deus, ele não tem o air. Mas ele tem flash, ele vai morrer. Ele tinha que ter matado ela no início. Tá, o Aleph ganhou 1x0. Mas ele fez bem no início. Ele jogou bem. Tá. 1x0. Lembrando, o Leon só tem refazer. Ele não tem troca. E o Aleph tem tudo ainda. Lógico, tu veio do meu lado. Ué. Ué. Tu veio do meu lado. Sai daqui. Tu ficou do meu lado. Tu ficou do meu lado. Eu não tinha nem visto. Vem alguém pra cá. Eu não tinha nem visto. Não tinha havido Modern Geyser? Ah, aí chora. Ué. Não chamou. O 2x0 surpresa, sim. Tá. Mundo versus... Mundo versus Mastery. Não vamos, Aleph. Não vai estar tendo. O Leon quer refazer. O Leon quer refazer. Ele vai com o Mastery. Contra mundo? É, é ele que escolheu. Podia ter um 2x2 dos vencedores com vocês? Não podia. Não podia. Eu quero jogar outro jogo, né? A gente faz um 2x2, aí se a gente ganhar, se a gente não paga. É. Pra apanhar da Ryuka. Eu nem sei jogar esse jogo aqui, mano. Ah, o skin do mundo. Do mundo. Meu Deus, que skin legal. Que skin engraçada. Engraçada. Tá. O mundo tá de Conquer, o Exaust e Ignite. O Mastery tá de ritmo fatal. Ah, tá. É pro Exaust. Tá. O Cleanse é pro Exaust. Cleanse e Ignite. Ele tá de berrante. O bagulho de armor e 3 spots. O Aleph tá de, do negócio de CDR, Attack Speed e 3 spots. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. O Cleanse dá um tiro, o Exaust e tira. Tira sim. É. Nossa, o skin do mundo ficou muito legalzinha. Nunca tinha visto. Eu não quero usar o Ignite. Tira. Toma. Toma. Vai tomando. Caralho? Nossa, ele usou o Ignite muito cedo. Tá, o Aleph usou o Ignite. Cada um usa uma pote. Mano, ele usou o Ignite muito cedo. Eu matava o... Meu Deus, mata! Gente, o que é isso? Mano. Gente, o que é isso? Mano, o que que ele fez? O que que ele fez, velho? O que que ele fez, mano? Ele se matou. É, ele perdeu ou tá 1x1? Como assim? Tá 1x1? Tá 1x1, né? Não, tá 1x1. Mas ele se matou. Ah, achei que ele tinha perdido a... Ah, não é MD3 não, é MD5. É MD5. Eu sa... Eu... Ai, eu esqueci de apertar a W. Eu sabia que ele ia entregar... Mano... Assim, eu não acho... Eu não acho que o Aleph ganhava. Vocês falam, na moral, eu não acho que o Mastery ganha de mundo. Talvez com os itens ali ganhe, mas nessa situação não ganha. Mas, nossa, eu pensei... Foi bem pior do que eu pensei, viu? Foi bem pior do que eu pensei. Tá. Lembrando, o Leon não tem troca, ele só tem refazer. O Aleph tem tudo. Tá 1x1. Meu Deus. Milho vs. Riven. E ele não pode trocar, tá? Ele só pode refazer. Ele não pode trocar? Não, o Leon não pode trocar comigo. Se o Aleph quiser, ele vai jogar de milho. Não. Ele quer refazer. Pergunta se o Aleph aceita. O Aleph nunca vai aceitar. O Aleph nunca vai aceitar. Manda aí, responde. Sim ou não? Ele não responde, pô. Pois se ele não responder, ele vai ser desclassificado. Manda ele responder. Fala. Se você não responder, você vai ser desclassificado. Não. Tá, ele não quer. A gente tem que responder, porra. Responde a pergunta. Não tem se queira, Zaira? É, isso aí é a tela do Mito. Não é minha, não. Oxe, a gente pergunta, ele não responde. Tá. O milho tá de Aery, Exaustion Ignite. E a Riven tá de Conqueror, Exaustion Ignite também. Quase era a W.O. Pois é, tem que responder as porra da pergunta, Lain. É. Vamos ver, né? Imagina se ele ganha. Tá, ele fez Orbe do Guardião, bota e fez... E três potes. Eu viria de milho AD. Na loucura mesmo. Tá. É, Guardião, bota e pote. Meu Deus, ele tá aqui do lado. Tropas liberadas. Mano. Obrigada, Nymere, pelos três meses. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Que eu humilho o AP, dá um dano legal na passiva? Entendi. Eita. Imagina se ele ganha. Nossa. Mano, eu ia dar muita risada se ele ganhasse. Mano, ele já arrebentou o... Olha, ele fez o auto-attack. Ó a vida que ele tirou. Meu Deus. Mito. Mito. Ele não ganha nem se ele quiser muito. Não, ele não vai ganhar. Não tem como o milho ganhar. Não tem como, Mito. Isso, olha, é ficar e ir lá fazer um bolo e voltar. Ele não vai ter matado ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do dano da Riven. É. Mano, que merda é essa, velho? Pelo menos ele desmoralizou o Aleph dando bolada na cara dele. É. Meu Deus, ele tomou o dia da torre. Já me perdi na spot, gente. Mas cada um tem duas. O Leon usou uma. O Aleph usou uma também. 13 de farm a 6 pra Riven. E vai ficar dentro do mato? Fazendo o quê? Tá rezando ali dentro do mato. É. Eu vou ter que ficar olhando pela tua tela, porque ele fica dentro do mato. Não tem muito o que fazer. Ele vai ficar jogando dentro da porra do mato. Meu Deus. Meu Deus, ele... Mano... Ai. Ele usou o Exato muito cedo. Ele vai morrer. Ele vai morrer. É um Riven, um Wingar, ele vai morrer. Sai daí, Leon. Meu Deus do céu. Nossa, ele errou tudo. Meu Deus, ele errou tudo. Eu vou ter um treco. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Meu Deus, o Minion deu Ignite. O Aleph correu. O Aleph vai morrer. O Aleph pegou a cura. O Aleph não pegou a cura lá de trás. Ele vai voltar. Lá vai ele ficar nessa merda desse mato, cara. Nossa, mas ele errou tudo naquela hora. Eu acho que se o Leon ganhar queremos jogos de milho, é só você jogar, amiga. Aí você vai ter jogos de milho. Olha só que incrível. Ligar o Legends é de graça, gente. É, é de graça. Dá pra você jogar de graça. Dá pra você comprar o boneco de graça também. É só você jogar. Tá, o Aleph foi pegar a cura dele lá atrás. Eita, eita. Eita. Mano, o que ele tá fazendo, Mito? Eu tô tomando, tá? Mano, o que ele tá fazendo, Mito? Ah, é que o telinha, ele dá abertura. Ele falou jogos de milho. Ele não falou que queria que eu jogasse de milho. Essa coleta que não é uma história da Riven é meu. Isso é meu. Foi mal, é meu. Ele só mandou uns jogos de milho. É só ele jogar de milho. Eita, ele pegou a cura. Meu Deus, mano. O Aleph tá sendo macetado. Meu Deus, ele morreu. Ele morreu, tá? Meu Deus. Morreu, ele morreu. Morreu, né? Ele não tô. Ele não tem ult. Meu Deus, ele não tem ult. O milho tem ignite ainda. Riven tem o quê? Tem só exaustos. Tá. O milho foi pegar a cura aqui atrás. Mano, se ele tivesse ult, ele matava. 35 de farm e 26 pra Riven. Caraca, mano. Mas ele é obcecado nesse mato, né? É a personalidade dele de Riven. Ele tem que ficar agarrado nos matos. Ele tá apanhando? Meu Deus, ele foi pra cima da bola. Raro um milho que acerta eu empurrando, sim. Meu Deus, ele ultou. É isso. Acho que ele tinha que ter ido pra cima quando ele errou a bola, né? Você acha que ele pensa isso? Você acha que ele pensa? É, então. Ele pegou a cura ali atrás. Ai, mano. Ai, neném. Mano, eu imagino um main Riven assistindo essa gameplay de um Riven perdendo por um milho. Tá, a cura da Riven nasceu aqui. Vamos ver se a Riven ia pra cima. Ele jogou ela pra longe. Deu ignite. A Riven tentou ir pra cima também. Mas... Meu Deus do céu, mano. Não é possível. Riven tá de flash? Não. Exaust ignite. Eu não sei porque ela tá de exaust contra um milho. O boneco não faz nada. Exaust. Quarenta de farm a trinta e três pra Riven. Tipo, algum bate. Ah, tchau. Por que ele não foi pra cima? Ele tinha gastado a bola. Não sei, velho. Eu acho que só fica apertando os botão aí e vê o que acontece, tá ligado? Essa colheita tá me dando lugar. Tido, desculpa. Eu vou trocar a minha runa. É que é minha. Ai, eu vou trocar pra não ficar ruim pra vocês. Quarenta e cinco de farm a trinta e sete pra Riven. A Riven vai pegar a cura dela lá atrás. Que não muda porra nenhuma. Que ela vai tomar três alto ataque e perder o HP. Mano, os poros desesperados ao redor do milho. Olha. Querendo um biscoitinho. Porque ele quer um biscoitinho. Olha, olha. Eita. Vai pra cima dele agora. Tem três minions ali. Ó, agora ele tá atrás do Aleph, hein. Não sei. Você vê que é mais interessante se tiver o Sporo andando na terra dele que é o próprio gameplay. Isso é verdade. Mano, como? Mito, como? Que o milho tá botando pressão na Riven. Ele é rangeded e ela tem mais farm. Me fala. Mano, não sei, cara. Como? Como é possível isso estar acontecendo? 52 de farm e a 44 para a Riven. E olha que o milho tem 10 de farm a menos. Eita. É agora. Exaute no milho. O milho empurrar a Riven pra trás. A Riven usou o Ignite, foi pra cima. O milho usou o Exaute. E aí ele tá correndo. Ele tá saindo. Foi ó. Mano, não é possível. 2x1. Ai, mano. Lembrando que é MD5, hein. Ele tá do lado do pé da minha cadeira, mano. Complicado, viu, Alex? MD5? As duas finais são MD5. Misericórdia, viu? É o terceiro lugar aqui. MD5? Milho é muito roubado, cê é louco. Cala a boca, Aleph. Trash versus Gnar. Lembrando que o Leon não pode trocar comigo mais, porque ele já gastou. Ele só tem que refazer. O Aleph tem tudo ainda. Ele quer refazer. Vê se ele aceita. Se não, ele vai com o rato. Tá. Trash versus Gnar. Ai, mano. Trash AD? Será? Trash AD precisa de item. De qualquer forma. Gnar, não? Lembrei. Ele é top lane, né? Esse boneco é muito quebrado. Aí, Shadow. Eu acho Gnar muito broken. O Gnar, por si só, ele já vai fazer o que ele é feito pra fazer. O Trash não é feito pra fazer AD. Ele precisa de item. Tá, vamos lá. Trash é de Aere. Exauste Ignite. Gnar de aperto dos mortos vivos. Ignite Exauste. Trash dá mais dano que o milho, pelo menos. Aere, ele foi de Aere. Porque também não estamos sabendo. Lembrando, tá 2x1. Se o Aleph ganhar agora, ele ganha o terceiro lugar. E ele vai ganhar 50 reais se ele tirar o terceiro lugar. Ele não trocou a runa do milho. Tá igual? Pera, ele teve esse tempo todo. Ele não trocou a runa? Tá. O Trash fez a espada de CDR, bota e pote. O Gnar tá com o menino ali, o berrante, a bota e pote. Não pode mais participar. As inscrições foram há 2 semanas atrás. Gente, isso aqui já é a semifinal. Aliás, já é a final, né? Só que... A final do terceiro lugar. Eu não gosto de você pro lado da minha carreira. Tá, o Trash já puxou. Já deu umas porradas. O Ná também já tá uma trocação insana. Tá 2x1 pro Aleph. Meu Deus, o Minion. O maior inimigo do Trash. Mano, o Aleph ainda não entendeu que ele tem que dar um auto-ataque e sair. O Aleph não, o Leon. Eu acho que o Aleph, se ele continuar, ele só mata ele, pô. Não, é... Não, eu tô falando mais do Leon mesmo. Que é a passiva do Trash. Ele tem que dar um auto-ataque e sair. Porque se ele ficar tomando porrada, o Aleph vai dar muito mais dano. Mas você tá fazendo a B. Tá. Eu faria Trashar a B. Passiva do E dele no escala cópia, não? Ah, escala. Mas não muda nada. É, mas aí todas as outras skills escala também, né? O AD só escala o auto-ataque. Mas ele não vai fazer item, então. Ah, mas aí faz um item, né? Mano, o que que é isso, Leon do céu? 9x9 de farm, tá igualado os dois. Puxa ele, Leon. O que que é isso? Eu vou ter um treco? Ele teve duas oportunidades de jogar o Aleph debaixo da torre e ele não jogou. Ele tem que rucar o Aleph e na hora que o Aleph for puxar, tem que puxar, tem que puxar ele. Obrigando o Aleph ou a tomar muito dano, porque ele não vai ter escape, ou dar dano nele e tomar dano da torre. Ai. Eu vou passar mal vendo ele jogando de Trash. Eu vou passar mal. Tá, 16 de farm, a 13 pro Aleph. Calma, calma. Vai ficar tudo bem. Eu vou ver se eles sentiram no último jogo ou foi. Foi. Ó, aproveita isso, puxa ele. Isso, 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 isso. Espera ele pular, o homem. Tá vendo, ó, ele tinha que puxar, tem que demorar um pouco pra dar o Flay. E não o Insta, porque ele não vai ter resposta Insta. Ele não é o Faker. Com certeza ele não é o Faker. Exato, é o Aleph, ele não vai ter resposta Insta do Flay. Espera, o Flay. Tipo, tem que esperar ou ele virar pra dar o ataque ou ele pular, e aí ele responde com o Flay. Mata esse línio aí, puxa ele. Puxa ele, puxa ele. Puxa ele. Nossa senhora. O Aleph indo pra trás e pra frente também, doutor. 27 de farm, a 22 pro Aleph. Ó, bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Foi bom. Quase que ele matou ainda. Quase que ele matou. Não, foi bom, foi bom. Ele tem que fazer isso. Ele tem que forçar o Aleph ou agastar o escape dele, ou pegar o agro da torre. Foi bom, foi bom, foi bom. Tá, o Aleph pegou a cura dele aqui atrás. O Leon não tem mais pote, o Aleph tem uma. Ele tem que esperar o Aleph puxar essa torre, essa torre não, esses Minions. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai daí, Leon. Sai daí. Só anda, Leon. Só anda. Ele morreu. Meu Deus. Meu Deus. A cara não acredita no bagulho desse. O invocador saiu do jogo. Tá vendo? Mano, é só aqui que você vê esse bagulho sal, mano. Tá vendo? Ele fez o que eu falei desde o início. Entendeu? Mano, é só aqui que você vê um bagulho desse. Ele fez. Ele, o Leon fez o que eu falei pra ele fazer desde o início. Tá vendo? É isso. 2x2. Agora, quem ganhar, ganhou. Não tem pra onde ir. Não subestime o poder de lanterna. É obrigatório jogar torto assim mesmo? É. É. É o... É o... A regra... A regra primária do meu campeonato de X1. Se você joga certo, você tá desclassificado. É, o pré-requisito. Lembrando, o Aleph ainda tem tudo. O Leon só tem o refazer. Ele não tem a troca com ninguém. Meu Deus, ele tá de Nasus de novo. Nasus versus Volley. Meu Deus, velho. O Aleph, ele tem lag, mano? Por que ele não responde? Vou de Nasus, ele falou. É, o Aleph falou que também não vai trocar, não. Tá bom. Bom, foi quase, né? Se fosse o Orn versus o Volley, ia ser o nosso campeonato. Esse daí vai ser na final. É. É, se bem que eu acho que ninguém aqui tem o Orn, né? Tem essa possibilidade também. Eu acho que não. Quando você é parceiro da Brash, é liberado todas as skins. Não todas, mas quase todas. Quando tem o rolê da parceria da Academia de Fultover, sim. Tá 2x2? 2x2. Orn pode comprar item no meio do X1? Pode fazer o que ele quiser. O kit dele é esse. Não tem regra nenhuma contra isso. Ia ser foda se tivesse um Orn versus um Volley. Tá, o Nasus tá de aperto, é Exaust e Ghost. O Volley tá de Press, de Ataque, de Exaust e Ignite. Ai, mano. Pode ir de Demolir, pode ir do que você quiser. Não existe regra nenhuma contra isso. Tá, o Aleph fez o Berrante, uma bota e três potes. O Volley não fez nada ainda. O nosso campeonato, ele não é igual a Riot, entendeu? Aqui é jogue do seu jeito. A gente não barra ninguém de jogar de nenhuma forma. Se você quiser jogar do jeito que você quiser, você joga. Até porque é aleatório. Então você tem sorte de cair com o boneco ou usar a mecânica da troca. As únicas regras que a gente tem é de você ganhar o X1, sem de farm, torre ou kill. Ou de troca e refazer essas coisas, entendeu? Tá, ele fez o quê? Ele fez a espada de CDR, bota e pode. Até porque se fosse pra barrar, não teria gameplay duvidosa. É, exato. Então, tipo assim, a gente deixa você jogar do jeito que você quiser. Não existem regras. Até porque, apesar do campeonato valer dinheiro, é feito pra todo mundo que tá aqui se divertir. Tanto as pessoas que estão jogando, competindo, tanto a gente que tá assistindo, entendeu? É feito pra gente zoar e se divertir. E eu acho que quando tem muita regra... Eita, já começou a trocação. Uhul! Mano, dando isso! É, agora é roubado. Caralho! Vai tomando, vai tomando. Caciloso, tá, cara? Caralho! É, o dono do... O dono do... Do Aran, né? Junto com o Orne. Então... Ele deu o slow. No vole. Mano, o que que é isso? Mano, esse boneco dá muito dano. Que loucura! Bom, o Aleph já faltou duas vezes. Ele só tem uma. Mano, que boneco forte. Level 6 é dive? Eu não duvido, viu? É, ele vai cancelar a torre, né? É. Tá, o Leon pegou a cor ali atrás. Mas assim, o Aleph não tinha que ter ganho aquela de Riffen. Mulher, ele ganhou! Como assim ele não tinha que ter ganho? E ganhou a última? O Leon? Essa é a retribuição. Ele ganhou, tá ganho. Olha os porinhos. Ai, eu adoro os porinhos. Só querendo um biscoitinho. Ah, o Aleph não tem a cor da frente aqui. Vai nessa em 30 segundos. Ele tem a cor ali atrás também. Late game. O vole ainda ganha, né? Acredito que sim. Mano, 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 mano. Mano. Ele lutou fora da torre. Ele lutou fora da torre. Mas ele ganha de qualquer forma. Eu não acho que o Aleph ganha, não. Ele só estendeu mesmo. Tinha que virar regra, alimentar o poro. Pior que eu esqueço várias vezes de alimentar o poro. Tá, a cura do Leon lá de trás vai nascer em 18 segundos. A do Aleph, ele pegou aqui atrás agora. Lembrando, o Leon ainda tem duas potes. O Aleph não tem nenhuma. Mas ele tem a passiva dele que ele segura, né? Ele perdeu pro Thresh de aérea. Ele deu o dive e perdeu. O dive é assim, né? Ele deu o dive e o Leon puxou ele. Mas ele não saiu do dive, tá ligado? Ele continuou no dive. Mata ele! Mata! Mata ele! Meu Deus, o dano que ele deu! Ele tá com medo dos minions. O dano dele espalha nos minions. Porque ele recua. Eu também acho que ele vai perder jogando desse jeito. Mata ele! Tá, o Leon vai pegar a cura dele da frente da torre. A cura do Aleph volta. A de trás em 16. A da frente em 20. É, a ult do Volley vai demorar ainda pra chegar a do Nasus daqui a pouco. Mano, o Aleph não tem mana. Tipo, ele não vai ter mana pra dar um Q daqui a pouco. Ele não tinha mana. É, ele tá jogando na Wave. 33 de farm e 31 pro Volley. É, o Volley vai ter ult daqui a uns 20 segundos. Eu não acho que ele tem como ganhar esse final mesmo. Mano, que dano é esse? Que coisa esquisita. Tá, o Leon vai pegar a cura lá de trás. A ult do Volley já voltou. Mano! O que que esse boneco dá esse dano, Mito? Cara, eu não sei, mano. Não tem sentido! Ah, o Aleph pegou a cura dele daqui de trás. Eu acho que ele é buffado na aranha. Não tem sentido esse boneco dar esse dano. Não tem? Mano, os minions dão mais dano do que o Aleph. Tá, o Leon gastou uma forte. Mata ele agora, mata ele. Não, joga ele pra torre, Leon. Mata ele! Mano, eu não consigo mais assistir isso. Por favor, acaba. Acaba. Acaba, por favor, velho. Morre logo! Eu não consigo mais assistir. Tá me dando ansiedade? Se vocês parassem de puxar a wave, sem sentido vocês ganharem mais fácil? Então! Nossa, o problema com a wave tava bom ainda. 62 de farm é 53 pro Vole. O Aleph indo atrás da cura e não tem cura. Tá, o Vole foi pegar a cura dele lá atrás, a do Aleph nasceu agora. Ô, ele não vai pegar a cura? Será que o Leon sabe que a ult dele desliga a torre? Eu acho que não. Será que ele tá pensando, pô, isso não deve ser possível, né? Deve ser com outra regra. Mas eu não falei isso em momento nenhum. Se eu não falei, não existe essa regra. O que é, de poder desabilitar a torre? É! Sei lá, vai que ele tá pensando isso? Eu acho que ele nem sabe o que boneco dele faz. Eu tô começando a ficar noiada. Rouba a cura, Leon! Ele não tem ult. Calma, ele não tem ult. 71 de farm é 62 pro Vole. Não tem sentido. É que quando eu vejo coisas que eu tô, tipo, abismado, eu começo a tentar procurar soluções, sabe? Tá, o Vole tem ult em 10, eu acho. É, às vezes tem coisa que não tem como solucionar, tá ligado? Não, não tem. O Aleph dando slow nele. Ele não tá fora! Ele não sabe, ele não sabe. Eu acho que ele não sabe. Eu tenho certeza que ele não sabe. Ele não sabe. Mano. Eu não consigo, mas eu achei isso. Eu meto, eu não dá. Eu não consigo mais. Ah, mano. Fazer o quê, né? Tá com 80 de farm já. Eu não consigo, não dá. Eu tenho certeza que ele não sabe. De habilitar a torre. Mano, mata ele! Ele vai, ele vai. Não vai! Aquilo não foi, cara. Aquilo não foi. O leão ganhou o terceiro lugar dele, ótimo. O leão, parabéns. Boneco duro. Leon, tira uma dúvida. Você sabia que a sua ult desabilita a torre? Oi, Nicholas. Sim? Ah, não é possível. Não, essa aqui era a minha única pergunta mesmo. Não tinha outra. Agora vai ser o primeiro lugar, que também é MD5. Victor e G. Sales. Essa era a minha única pergunta mesmo. Manda os nicks aí, gente. Eu até apertei errado. No que eu fui dive, eu otei nele mesmo? Não, tá bom. Não, tudo bem. Eu só queria saber mesmo. Nunca mais vou participar disso, não. Cala a boca, você chegou perto de ganhar o primeiro lugar. Me lembra dos tempos que eu jogava xadrez? Ah, não. Tá, Vex contra Zeke. Um sonho que virou realidade. Não quis arriscar? Mano, você desabilita a torre. Não tem sentido. Acho que ninguém quer nada. Então vamos ficar por assim. Ninguém fala nada. Não. Ele falou que não. Falaram não também. Gente, eu sei que assim, vocês estão um pouco nervosos e focados na gameplay de vocês, mas tem pra te responder a gente? Por favor. Juro por Deus que eu me tremia igual me tremia. Até me suei. Eu tava implorando pra ele me matar. Ai, mano. Tá de quanto? Pronto, agora começou a final. Agora é a final. Pro primeiro e segundo lugar. Tá zerado. MD5. Ninguém gastou nada, nem troca, nem refazer. Ai, eu fui de colheita. Desculpa, Batman. Ai, mano. Ai, mano. Foi mal. Eu não vi. Tá. O Gê tá de Vex. Ele tá de eletrocutar Exaust Ignite. O Vitor tá de Zeke. De pós-choque Exaust Ignite. A Gê tá de Orbe do Guardião. Então, não tá mais. Tá? Agora tá sim. Tá. O Zeke tá de berrante, HP e pote. Ele pegou um livrinho e uma pote. Tá. Não, eu não vi. Eu ia trocar, é que a runa vai sozinha. Eu não vi mesmo. Olha o porinho dormindo. Que fofinho. A usé que tá no mato. Vamos ver como é que vai ser. Ai, ele saiu da minha cadeira. Conseguiu me mexer. Se incomoda, não tem que acolher. Ah, dá uma agoniazinha. Eu não incomodo muito não, mas... Não fiz porque eu quis, não. Nunca reparei que ele tá dormindo. É, ele tá dormindo. Eita. Nossa, ela cancela. Ela cancela o pulo do Zeke? Eu não sabia. Ela também não sabia, não. Caralho! Hum, ele não tem como ganhar aí, não. Então, eu achei. Como que ele vai ganhar? Pum, mas ele tá... Eu também não vejo ele ganhando não, viu? Nossa, mas a cura! Nossa, o que que é isso? O que que ele fez? O que que é isso? O que que aconteceu ali? O buraco refez? O que que é isso? Ele trouxe uma... Uma daquelas... Uma daquelas manga lá que são no bolso. Só pode. É. Da porra! Sete de farme A3 pra Vex. É você, Ju. É um sorriso com sono. Oxi, ele foi embora. Ah, ele foi pegar a cura. Doce de farme A4 pra Vex. Bom, começou, né? Ele não vai pular nela até ela gastar a barra dela de fear. E ela não vai gastar. Ela não vai gastar. É, eu vou dormir aqui. É, pois é. 19 de farme A5 pra Vex. Ela vai cacetando a torre, toma. Ela gastou. Eu acho que ela morreu. Eu acho que ela morreu. Ela morreu. Ela morreu por causa da cura, eu acho. Ela vai morrer. Hum, tomou feio de novo. Quase, viu? Olha, não queria falar nada não. Mas tem chance dele ganhar. Ela tem Ignite ainda. Ele tem a passiva, né? 21 de farme A3 pra Vex. Mas se fosse ele, pulava ali do mato mesmo. Ele não ia confiar na reação dele, não. Também tem isso. Tá, no meio da wave aqui já dá o pulão. Tipo, o ponto é que a Vex, ela não vai pra frente. Ela tá andando de lado. Joga o bagulho de lado. Vai acertar, acertar, 50 e 50. Uma hora vai pegar. Ele é tanque mesmo? Ele se cura mesmo? É. Então foda-se. Ela não. Tá, nenhum desses dois tem pote mais. Ué, ele tomou o Fier e foi pra frente? Acho que ele já tava andando pra frente. Sei lá. Mas o Fier, ele vai pra trás, né? Não sei. Gostei. A Vex tem a cura dela aqui de trás. A cura do Zac já vai voltar ali na frente. A outra falta 40 segundos. O Fier da Vex sai do centro da skill não é. Então você vai pra dizer que ela só oposta no meio. É, mas o Fier não é da passiva? Ah, sei lá. Não sei jogar com esse boneco. 34 de farm é 21 pra Vex. Eu acho que ele ia pular. Ele vai. Ele tem que jogar... Hum, ele morreu. Não morreu. Eu acho que ela não mata. Não mata. Matou. Matou, né? Matou. Eu achei que ela não ia ter CD das skills pra matar. Eu achei que ela não ia ter cooldown. É, eu achei que ela não ia ter cooldown das skills pra matar, não. Mas ele tinha que sair. Eu não sei porque ele ficou, não. Ele morreu pros minions. Ele morreu nem tanto pra Vex no início ali. Tinha, tipo, uma wave e meia. Tinha muito minion ali. Tá. 1x0 pra G. Vamos pro segundo jogo. Segundo juego. Cartos... Cartos... Nossa... Cartos versus Zery. Ele quer refazer. Beleza é... Beleza é o que, cara? Sim ou não? Vai sair aí Beleza Beleza é o que? O refazer foi do Vitor, tá, gente? A Gé só aceitou Vamos utilitar o mito? Mulher, tempos, né? Eu ainda tenho outras coisas pra jogar Tá, vamos lá Tá, sete versus gragas Ele não quer nada Não quer nem trocar comigo Ah, ele não tem refazer Ele não quer trocar comigo Pergunta aí se ela quer Vai assim? Tá bom Gragas versus sete Não acredito, minha T agora Perdi o campo e mulher a final já Ele disse que não quer Ele não quer trocar Trocar comigo Ele não tem refazer Pergunta se ele quer refazer Ele respondeu que ele não quer trocar comigo Ele não respondeu nada, não Ele falou que quer Meu Deus Não, ele não quer Pronto Feliz aniversário, Plutão Tudo de bom, querido Muita saúde Muito dinheiro pra você, viu? Vem assistir o campeonato com a gente Vem torcer Vai ser dificilmente Pro gragas Sei lá Tá O sete tá de aperto Flash e ignite O gragas tá de eletrocutar Exaust e ignite Eita como tá fedido Você viu Ele vai com a espada De CDR HP E poção O gragas tá com Um livrinho O negócio ali de HP E Uma pode Ai, você é tão lindo Tão lindinho Tão lindinho A gente tava dormindo Tropas liberadas Né? Dorminhoquinho Eita Caralho Que gragas enorme Nessa skin Eita Ué É Cada um tirou Nenhum tantinho De HP Nossa Mas o gragas Parece que tá maior Nessa skin, não Parece Não parece? Tinha o cabelo Um gragas bem Mangueira Depois do Camp é pau É Tenha cuidado Gragas já se curou Né? A passiva Oito de farm A dois Pro set A cura nasceu Vamos ver Como é que vai ser Mulher Entendi não Que eles vão Nesse barril Entendi também Mulher É um gragas Em cima De carnaval Ai que petido Tá muito podre Vamos ver o farm 16 de farm É 12 pro set Ele caiu Eita 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 Puxou Chamou pra cima Meu Deus Ele chegou debaixo da torre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O exaust Flechou Boa 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 Foi pra cima Tá puto O gragas Não acertou O barril Foi meio Insano Isso que acabou de acontecer Exato Meu Deus Meu Deus O murro Dá um murro Ele vai pra cima Dos minis Ele vai pra cima Dos minis Meu Deus Meu Deus Meu Deus O robô De um monte Dois a um Pra já Mas não foi Não foi muito ruim Que ele fez não Ele é a única Opção que ele tinha Chega Acordou Com o meu grito Você acordou? A gente tá Me olhando estranho A gente tá Tipo Por que você tá Gritando? Ai meu Deus Galera O que é 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 Eita Só no drift Ah Preciso de trocar Perdão Tchau Tá Bora Dois a zero Pra já Bem Nivesse Deer Ah Ele só pode Refazer né Os dois só pode Refazer né Eu acho É Refazer A Gé A Gé A Gé trocou Ela trocou Com você Não lembro Não eu acho Que ela tem Eu acho Que a Gé Tem troca ainda Eu acho Que ela tem Troca ainda sim Quem não Tem é o Vitor O Vitor Só pode Refazer Trocou Ele quer Refazer Pergunta se ele Aceita aí Tá Mousahá Versus Vane Só que não vai não Tá Mousahá Versus Vane Bom Eu meteria o louco Eu compraria Se não aquecesse Eu meteria Um louco Clean Se não tirar Out dele Eu seria louca Nesse ponto Tá A Vane Tá de Ghost Exaust E ritmo fatal O Mousahá Tá de Aere Ignite Exaust Não Mas é loucura Você não vai ter dano Mas ainda sim É o gold De todo Acho que é 1300 Ele fez Aqui a CS É 1300 Aqui a CS Não Cadê 1300 Ele ainda consegue Comprar duas potes Eu não tenho o que fazer Tá Ele tá com A orbzinha do inverno Um Um livrinho E pote Tropas liberadas Mas eu acho que não vale a pena A ultimosa Ele é level 6 Sem item É meio bunda Não é tanto Não Se ele tiver com o veneninho E minion em cima E no aran Você começa a level 3 É 3 nível O boneco vai escalar Ainda sim É aran Isso aqui Não é Somos rift Bom, naquele jogo lá Que o Junior Tava jogando Contra o Malzahar Ele só perdeu Porque ele entrou Na ultima do Malzahar E tipo assim A Vayne não tem opção É O Varus tinha O Varus Ele conseguia jogar de longe A Vayne não A única coisa Que a Vayne pode fazer Olha o tanto De dano Que ela tomou aqui Ó Num Num skill literalmente Tipo passivo Ela não tem opção Ela não tem CC O suficiente Pra dar sem Tchê 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 Tentar matar ele Level baixo Quando ele gasta o bagulho No minion Porque ele não vai ter Não vai ter skill E ele não tem ult É Gasta ghost Gasta exaust Se ele der exaust Tipo tira Tira na QSS Se eu não me engano Acho que a QSS também Tira exaust Mas se ele ficar esperando E quiser ganhar no farm Ele não vai ganhar Farm contra o Malzahar Malzahar só farm Que isso Ó Já forçou o Ignite Já sai de perto Gastou o Ignite do nada É Ele não pode usar o A QSS Agora Já tomou o Ignite Já tomou o Ignite O bichinho dele conta como farm Acho que conta Não Conta não Conta não? Achei que contar Não Tá 27 de farm A 15 Pro Malzahar O Malzahar Foi pegar a cura Eu tô com fome Mano eu tava vendo A primeira oportunidade Que eu pudesse Pois é Ó o tanto de minion Que tem aí ó Ela com veneninho Olha a QSS Gente Ele matou A gente matou ainda Caralho O que que é isso Cara? Eu não vou falar nada Mas eu vou ficar bem quietinha Mano vocês são inagreditáveis De papo reto Eu vou ficar bem quietinha Caladinha Bom 2 a 1 Projei ainda O Vitor ganhou agora Eu vou ficar bem quietinha A bandana tava no botão errado Ai Vitor É o que eu falei Eu vou ficar bem quietinha Não mas tá tudo bem Você ganhou É isso que importa Já perdeu Tá lembrando Nenhum deles pode trocar Com a gente mais Eles só tem E vai fazer Ai Tá 2 a 1 Tá 2 a 1 Não tá 2 a 2 agora não Não Tá 2 a 1 Ele não tinha ganho nada Assim como todos A Gé ganhou 2 Tá ó Tá É Karim vs Silas Eu acho que o Silas ganha Eu também acho Tá Ele quer fazer não Ele não quer fazer Então vamos Silas vs Karim Eu trocava isso aí Eu acho que Karim Meu bunda no Aran É mas ele não quer né A Gé não quer Então não temos opções Ai ai Vamos ver do que eles Irão Bora O Ekarim tá de Conqueror Exaust Ignite O Silas também Tá da mesma coisa Mano acho que o Silas foi pior Na colheita Não eu não tô de colheita não Conquistador hein Por que? Era pra ele ter pego o que? Porque eu acho que ele não ganha Tua Colômbia contra o Karim Entendi Tinha que ter pego o Trovão Não ele foi de coisa Não mudei não Tá O Ekarim tá com a espada de CDR HP e uma pote O Silas tá do que? Bem vindo a Howling a Pés Tá com o Catalisador e duas pote Ele tá na toa É pior que o Ekarim também se cura muito né Nessas trocas longas aí Acho que vai ser uma briga de quem se cura mais basicamente É Mas eu acho que o Ekarim ainda ganha Então talvez o Ekarim ganhe Porque ele tá com item de dano né É O Silas não Ó O Ekarim deu duas skills nele E ele tomou o mesmo dano E o Silas ficou tipo Macetando ele O Silas era pra ter vindo com item de dano né Pois é Porque o Ekarim por si só tanca mais do que ele Ah Essa é a cura do Da torre do Jé 11 de farm a 4 pro Ekarim Não é que a Ekarim tem a cura dele da frente A cura de trás vai nascer em 10 segundos A do Silas também nasce junto 16 de farm a 7 pro Ekarim O Ekarim tem uma pote As telas tem duas Mas ninguém usou nada até agora Oh O Farma 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 19 de farm a 13 Ekarim Leve a 6 e o Silas mata É carinho? Será? Acho que mata não Eu não acho que ele mata tão fácil Achei uma troca mais ou menos Enxergam em um combo farm? Já Hoje não Tá 24 de farm a 19 Precaria O Jé pegou a cura da frente Ele se cura nos minions né Porque ele precisa se curar nos bichos da jungle Não acho que nos bichos da jungle Ele cura tipo um pouco Entendi A nervista da jungle ele cura por causa disso Não acho Entendi Não sei jogar jungle nem esses bonecos da jungle Então 39 de farm a 22 pro Ekarim A cura do Ekarim vai nascer em 20 Por que que não tá aparecendo as mini lendas? Por que que não tá aparecendo as mini lendas? Eu não sei que aparecem em custom Mas tinha lá pra se perda pra ele sonar? Não sei O W cura ele? É então É do W mesmo que eu tô falando Caralho, hein, que jogão Eita, foi pra cima Nada aconteceu Ficou por isso mesmo A cura da já nasceu Que animado, incrível, né Podem incentivar minha 30 pra carinho Eita, foi pra cima Deu Exaustion nos esquilas Os esquilas do Exaustion aí também E é isso, ele não deu dano, né, Karim Impressão Não, né, Karim, deu? Ele tava full life Ah, mas, porra, a vida dele Ele deu dano O Ekarim permaneceu com o mesmo Tanto de HP, cara Ah, mas aí Até por enquanto, acho que você já tá ganhando, não? Tá, nada, tá perdendo pra cacete Não, ele tá com 10 de farm a menos Olha o tamanho da wave que o Ekarim vai pegar agora 50 de farm a 37, cara É, primeiro você sabe ter o que farm embaixo da wave, tá? É 56 de farm a 37 pra Karim Ele pegou a cura daqui Não tá, pô O cara tá com 60 de farm Mano, a Gela não tá entendendo E se ela frisar essa wave Ela perde o jogo O tamanho da wave que o Ekarim vai formar Porque a wave vai ter que sair de algum lugar pra algum lugar Em algum momento Olha isso Ele não dá dano da Karim, não, Mito Porque ele não Ele não Mano, ele fez uma runa de troca longa Com um item Sem dano No bagulho ele pega a ult da Karim E joga ele pra cima Se pá Tipo, mesmo se ele pegar essa wave inteira Ele não vai chegar perto do farm da Karim Não vai Não vai Olha isso O Ekarim tem 71 de farm Ele tá com 47 de farm Ele não vai ganhar isso Ou ele estoura o Ekarim de alguma forma Que a gente não sabe qual é Porque ele não tem dano E o Ekarim se cura e tem muita defesa E o Ekarim tá com item de dano Ou ele perde no farm Porque nem na torre ele ganha O Ekarim tá com A torre do Silas tá com 1.758 E o outro tá com 1.800 Tipo, o Silas ele gasta muita coisa pra tentar dano no Ekarim Pra dar dano no Ekarim Ele até dá O Ekarim fica parado com a aura dele E dá o mesmo dano É 77 de farm é 51 pra Karim Ó, vamos ver o que ele vai fazer agora Se o Ekarim vai fugir Meu Deus Não ganha Tá vendo o que eu falei? Não ganha, mano Ele não tem item de dano Como é que ele vai tratando Não é Karim com item de dano Não ganha Ele errou no item na build Se ele tivesse com item de dano Ele matava Se ele tivesse de eletrocutar Ele matava É muito broken, mano Esse boneco Sei lá, ele vai escalando E vai ficando esquisito É o que eu falo, mano Eu falo Que os bonecos mais roubados do jogo É boneco da jungle e top Boneco da jungle Principalmente porque boneco da jungle Ele precisa ter sustento dentro da jungle Os outros personagens Mid laner, AD carry support Eles não precisam disso O boneco da jungle Ele precisa matar Bicho da jungle Pra sobreviver Por isso, por si só O kit dele pra mim Já é mais roubado Do que qualquer outro Eu acho que nem com eletrocutar Eu acho que com eletrocutar E com item de dano Ele matava Karim Principalmente Level baixo Talvez late game Eu não sei Bom, gente Tá 2x2, tá Ele só tem refazer Eles não tem troca Eu serei livre Samira vs Kong Eles precisam de dano Cura e vida Pois é Eles são literalmente Os bonecos mais roubados do jogo Ele tem que esperar o WDK Passar pra dar dano então Mas eu acho que o WDK Não tem um CD tão alto Ele não quer refazer Tá É Então A Samira consegue ganhar do Kong Mas eu acho que Não é Não é fácil Mas ela consegue ganhar Se ela quiser O CD é baixo Porque é o principal Sustender Exato O W do Ekarim Não é um skill Que tem 30 segundos de cooldown Ele precisa dessa skill Pra fazer a jungle É isso que eu tô falando pra vocês É uma skill básica Pro boneco fazer a jungle É o sustain dele Todos esses bonecos Que dá jungle Que precisa de skill Tipo Sei lá mano Vê o Olaf Olaf, WW Shinzau Ekarim Esses bonecos Eles precisam de skill De sustain E o sustain dele É muito alto Tá 2x2 Agora quem fizer Fiz eu É Agora Tá tudo zerado A Samira Tá de Conquer Exalt Ignite O Kong Também tá na mesma coisa É Só que a gente tem um problema Né Faram tanto a Samira Que a Samira não dá dano sem item E aí O Kong dá Aí ela se fodeu E aí Tá A Samira tá com item de life shield Uma espada long Duas pot O Kong fez o que Ele tá com a espada de CDR E uma espada long Nossa Ele vai dar Nossa Ele vai abrir a Samira no meio Com essas Dois que tem aí Ela precisa tá de clince Pro exaust Meu Deus Ela tá Isso é verdade Por quê? Porque a Samira A Samira hoje em dia Ela é igual a Kaliça Dar exaust na Samira Ela morre Tipo Nerfaram tanto ela Que tipo assim Eu tava jogando Solo K esses dias Os cara pega a Samira Eles nem sabem Se os cara Tão de exaust no time Eles já pegam Clean sinsta Porque é igualzinho Uma Kaliça Você dá exaust nela O boneco morre Nossa Mano Metade do HP já Gostou? Ele podia ter batido mais Não podia Dá pra ter matado ela ali Com exaust ignite Ela vai dar dash No quê? Na torre dá pra dar dash Na torre ainda? Não Tiraram isso também? Não tem isso Mas tiraram isso tem tempo Mas ela não dá dash Na torre mais não Isso é verdade Samira Eu só jogo de clince Exato Metade do HP Ó ela foi pra cima Ela vai morrer Ih gente A colheita Eu peço até perdão Até o final do campo Cara É porque agora Aparentemente No aran A runa muda sozinha Eu não tô mudando É porque você tá com a runa antiga Eu acho E aí tem uma runa que Pré-definida É Ah tá Eu não tô mudando Tá O Kong não tem mais spot A Samira tem um ainda É A Samira tem exaust ignite Isso é problemático Ela mata ele Porque ele não tem Ele gastou já 15 de farm A 11 pro Kong O foro Que dó Eles indo atrás Tá Ele vai pegar a cura A primeira cura aqui da frente A Samira pegou a de trás Ela não tem A outra cura dela Vai voltar em 30 segundos Essa daqui Ué Ela acha que isso para Alguma coisa do Kong Ela vai ganhar Ela vai matar ainda Não vai Toma Tomou-lhe um bonk Mano O dano Que ele deu O dano Que ele deu Mano Ele tirou Pelo menos 150 de HP Dela Na ult Pois é É isso gente Acabou o campeonato Bom gente O Victor Foi o ganhador Primeiro lugar Do campeonato Segundo lugar Foi a Gé Terceiro lugar Foi o Aleph Ou foi Não Foi o Leon Foi o Leon Foi o Leon Rapaziada Muito obrigada Quem participou do campeonato Obrigada tá gente Por terem participado Do nosso campeonato Sempre é muito divertido Fazer o campeonato Com vocês A gente zoa Mas é tudo brincadeira Não levei nada Pro coração É Pros três ganhadores O Angel O Mito Vão entrar em contato Com vocês É na DM Da Twitch De vocês Pra pedir o Pix De vocês Mesma coisa Nome completo A sua chave Do seu Pix Não mande aleatória Porque ela expira Até o final Da próxima semana Eu envio pra vocês O primeiro lugar 150 reais O segundo lugar 100 reais E o terceiro lugar 50 Tá bom E eu espero que vocês Tenham gostado Desse divertido Muito obrigada Sempre é muito da hora Fazer esse campeonato É E parabéns aos ganhadores É nóis É nóis